O Marmitex da Ibonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Pintou limpeza aqui no bairro da Barra Funda. Uma importante iniciativa que a Prefeitura de Muzambinho tomou para fazer o que? Começando aqui pelo bairro da Barra Funda, mas toda a cidade deve aderir. É importante essa ação de colocar o entulho que está dentro de casa na rua para a Prefeitura destinar ele para um lugar certo. Sim, nessa época de chuva, tirar tudo do quintal, de dentro de casa, que pode acumular água, garrafa, máquina de lavar roupa, vaso. Todo o entulho que geralmente o caminhão de lixo não pega no dia a dia. Hoje a gente está recolhendo tudo isso e levando para o destino correto que é o lixo. Ou seja, está aí na sua casa, pode acumular água, não tem destino, coloca na rua. E a população aderiu, né, Luiz? A gente vê que aqui teve uma adesão muito grande. Sim, claro. A população colaborou muito, colocou tudo para fora e a gente está passando, recolhendo, tirando tudo aquilo que pode acumular e que tem que ser descartado no destino correto. A gente viu uma reunião da AMOG orientando os municípios que participam sobre um vírus um pouquinho mais poderoso que está sendo transmitido através do Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue. Então a gente tem dengue na região e Muzambi não quer entrar nessa estatística, né? Nós queremos ficar fora, bem longe da dengue, não é isso? Sim, claro. A gente tem casos de dengue muito perto da gente e estamos tentando evitar que chegue ao nosso município. Qual que é a dica? Todo mundo já sabe, mas vamos reforçar? É, não acumular, não deixar acumular água e manter seu quintal limpo e ajudar a orientar o seu vizinho também e toda a população. Os agentes da epidemiologia estão fazendo aquelas visitas, colocando o pozinho para que a larva não se desenvolva. Então deixar o agente também entrar na propriedade, entrar na casa, dar a orientação correta a hora que ele bater, não é isso? Sim, claro. O trabalho deles não para. Dura o ano inteiro, direto, eles estão trabalhando e lutando contra a dengue. É por causa desse trabalho sistêmico que não para, mesmo nas épocas em que o mosquito não se prolifera, não se reproduz, que Muzambi está sendo destaque e não tem tido caso de dengue nos últimos anos, não é isso? Sim, nos últimos anos nós não tivemos nenhuma notificação de dengue no município e esperamos continuar não tendo. Por isso, colabore e faça você aí também o seu cata-bagulho, coloca na rua, faça a limpeza. É a Muzambi e a cidade toda limpando e deixando o mosquito bem longe da gente, não é isso? É isso aí. Show bem. A senhora tem aí, há bastante tempo que a senhora cata as garrafas pets e a senhora tem um lucro com isso. Garrafas pets, latinha. O pessoal em Muzambi tem consciência de separar o lixo, deixar separadinho? Olha, já sabe que a senhora passa, tem outras pessoas que passam recolhendo latinha, o vidro de refrigerante. O pessoal deixa limpinho o papelão? O pessoal deixa tudo separadinho? Não, não deixa. O povo não tem essa consciência de separar o lixo. Se eles tivessem essa consciência, seria melhor para nós, né? Facilitaria. E para eles também. E ao mesmo tempo não se tornaria um lixão sem lugar para pôr, sem lugar de guardar esse lixo ou de soterrar esse lixo. Porque na verdade esse lixo que as pessoas colocam, tudo misturado, ajuda o sustento da sua família e protege o meio ambiente, né? Muitos outros, né? Protege o meio ambiente e muitos outros também ganham sustento com isso aí, não é só eu. Há quanto tempo que a senhora faz isso, Dona? Ah, faz bem anos, já que é o mesmo. Faz? Uns 10 anos, Dona Fátima. Ah, já, já. Já tem 10 anos. A senhora tem ideia da importância do trabalho da senhora para as gerações futuras? Eu estou vendo aí que a senhora tem neto, tem filho na sua casa. O trabalho da senhora, a senhora tem ideia que protege o meio ambiente? Que eles vão viver no futuro? É evidente, não tem dúvida, tem. Por quê? Porque o futuro dos meus netos é muito mais importante, né? E eles já aprendem? Eles vão aprendendo. O meu netinho mesmo, tem meus netinhos mesmo, eles só pegam. Eles vão ver uma latinha na rua e dizem, vou levar para minha avó juntar, vou levar para minha avó juntar. Já sabem que aquilo não é lixo? Já sabem que aquilo não é lixo, já sabem que aquilo ali tem uma utilidade. O que que a senhora achou dessa limpeza no bar, Dona Nil? Não, vocês estão fazendo um serviço bem feito. Precisava tirar? Precisava, sim. Aqui na sua rua, o que que eles tiraram? Tinha pneu, tinha alguma coisa? Ah, aqui agora tem umas tábuas ali, mas pneu não tem aqui não. Ali é lixo do Zé aí debaixo. A senhora acha que é bom dar essa limpada? Porque a dona da casa não tem força para pôr na rua, então eles pegam até aqui. Vai diminuir o risco da dengue. Seu Antônio, o que que o senhor achou do pessoal vir retirar os entulhos aí no bar? Eu achei uma beleza. A pena que esses passos estão na vergonha de matar eles. Estão na vergonha. E agora? A gente passa a outra, a gente passa a outra também. E isso diminui, ó? Isso diminuiu. Fica mais bonito o bar? Fica mais bonito. Diminui o risco da dengue, né? O que que o senhor achou? Ah, tá ótimo. Diminui o risco da dengue para a população, né? A senhora colocou o que estava entulhando aí na sua casa, na rua? A gente não colocou. A gente colocou, sim. A gente colocou. A gente colocou.